Bom dia a todos, eu estou aqui hoje para apresentar um produto para vocês, o que eu vou estar fazendo aqui nesta obra. É o Super Cristal Powder da Bellinzone, é um produto fantástico, um produto que tem excelente qualidade, durabilidade no resultado, ele é fácil de usar, tem resultados rápidos e resultados fantásticos. Então é um produto que eu sempre aconselho a todo mundo que faz polimento de mármore, ter esse produto, porque é um produto que faz a diferença no dia a dia do profissional. E é o que eu sempre digo, não improvise, use Bellinzone. Então vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo aqui nesta obra, tá? Isso é um mármore bottettino italiano, são soleiras de mármore. Aqui ó, as soleiras passam por uma obra, ainda está tendo obra, ainda está tendo montagem de armários, várias montagens aqui. Então, vou mostrar para vocês aí com essas soleiras, tá? Então aqui não vamos precisar entrar com diamante, com polimento de diamante, aqui a gente vai entrar com um conjunto excelente, que é esse aqui ó. Super Cristal Powder Mármore Grana Grossa, o Super Cristal Powder Mármore Grana Fila, tá? Então são os dois que a gente vai usar nesta obra. Um pouco de água e uma politriz manual equipada com disco pela de porco. Eu gosto muito de usar uma que tenha controle de velocidade. É interessante para você começar. Bom, isso aqui ó, é o resultado final do serviço. Todas as soleiras morridas. E aí a gente tem uma pequenininha, o ângulo dela é difícil de pegá-la lá. E por último, essa daqui. Então, todas as soleiras já estão polidas.